Tem acontecido de forma muito atropelada, porque essa reabertura hoje, por exemplo, do comércio na 44, foi uma coisa acertada lá atrás. E aí, por coincidência ou não, veio esse decreto do governo estadual, preocupado com essas projeções feitas por pesquisadores, por cientistas da UFG, e para resguardar vidas, resguardar a segurança, fez essa determinação. O prefeito concordou, a gente pode dizer que assinou embaixo, falta só agora a publicação desse decreto, e hoje já tinha sido o primeiro dia de abertura desse comércio. Muita expectativa, as pessoas investiram para trazer mais material para venda, material de proteção, máscaras, álcool em gel, recontrataram funcionários, estavam confiantes nessa retomada. E aí, acontece isso, em razão do nosso quadro, do nosso cenário, quais foram as justificativas apresentadas? A gente tem um índice muito baixo de isolamento, está em 36%, que é muito pouco, deveria estar, a pretensão é se chegar a 50, 55%, para poder evitar um colapso na saúde. Hoje a gente precisaria de 2 mil vagas de internação, leitos de UTI, enfermaria, e a gente só conseguiu chegar ao número de 600. Por mais que tenha acontecido a abertura de hospitais, hospital de campanha, novos leitos, ainda não seria o suficiente. Por quê? Assim como foi dito no anúncio do decreto do governo do Estado, no comecinho a gente conseguiu segurar em 39 dias apenas 100 casos confirmados. Hoje a gente já passa de 22 mil casos, praticamente mil novas confirmações por dia. Então, um número que cresce vertiginosamente, essas medidas são tomadas para isso, né? Essa é realmente a intenção desse decreto. E agora é tentar aprender a lidar com isso, Silvia, porque a gente volta a falar que não é lockdown, hein? Lockdown seria um fechamento aí bem drástico, né? Bem radical. A gente vai voltar ao que foi ali no mês de março, né? Naquele primeiro decreto, fecha, fica funcionando só os serviços essenciais por 14 dias. Após essas duas semanas, esses 14 dias, aí volta tudo, aí abre tudo, fica 14 dias funcionando. E aí vai fazendo esse revezamento, possivelmente até entrarmos no mês de setembro.